Para a realização da coleta de material biológico para pesquisa de vírus respiratórios, no caso de covid-19, é necessário que o profissional esteja devidamente paramentado. Gorro, óculos de proteção ou viseira, máscara M95, avental descartável e luva de procedimento. Para a realização do material biológico para pesquisa de vírus respiratórios, através do suave nasoparim, será utilizado para cada paciente três suaves, um tubo para transporte com meio de transporte em seu interior, uma grade para tubo, uma caixa de isopor e gelo reciclado. De material sintético, nunca algodão nem a haste de madeira, pois o suave de haste de algodão com haste de madeira pode interferir no resultado do RT-PCR. O tubo pode ser um tubo pônico, 15 ml, tampa rosqueável, e no seu interior, meio de transporte, solução salina 0,9%. O Geolox, que vai manter a refrigeração adequada para a manutenção desse material, é de 4 a 8 graus Celsius. O material necessário para a coleta de água, já aspirado nasoparim, nós temos um aspirador portátil, podendo também ser utilizado o vácuo de parede, o bronco coletor, sombra de aspiração número 6, siliconada, o lenço desfaltado, o meio de transporte, e a caixa de isopor com gelo reciclado. Eu sou profissional de saúde, e o meu nome é Luiz Mário, e vou realizar a coleta de um material, no seu nariz, através de um desaspirador, que é essa sondinha, vai ser um procedimento indolor, porém, incompo, e vai ser rápido, estourando no máximo 3 minutos. e vai ser um desfaltado, 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí